Aí rapaziada, estamos com o Matheus e o Rauner aqui Vamos fazer um contra-ataque do single leg Vamos galera Então essa posição você vai fazer quando você está com a perna do cara ganha Você está com a perna do cara ganha E ele vai acabar defendendo, colocando esse pé no chão E o meu ataque, para a defesa dele, vai ser abraçar a perna dele e derrubar ele no chão Então, ganhei aqui, o Rauner pisou Eu vou usar esse meu pé para trançar, fazer isso aqui E agora, atenção no detalhe Quando eu ganho essa perna aqui e ele pisou no chão Se eu derrubar e continuar com a cabeça aqui, ele vai pegar uma guilhotina em mim Então, para não tomar a guilhotina Quando você fizer, ele defendeu, você derrubou Ao invés de seguir para frente, sua cabeça vai na barriga dele Para forçar aquele deite E aí, seu pescoço fica livre para você fazer seu jogo Fantástico! Então, agora, pessoal, é uma defesa de... Você está atacando a single leg, então o oponente, ele defendeu o leg E você vai usar o seu leg para cruzar para trás e pôr ele no chão Um abraço para trás e pôr ele no chão Quem são? Marcelo, Pereira, Alain, Genomín A minha letra é uma merda, deixa eu ver aqui Felipe Ferreira, Adelmo Jr. e Judô Steve Um abraço, rapaziada Obrigado! Obrigado! Obrigado!